Olá a todos, olá colegas, olá amigos do canal. Você ainda tem dúvida de que os moles estão fechando a foz e causando as inundações? Então, assista a esse vídeo. Esse vídeo é para tirar toda e qualquer dúvida. Veja, aqui onde eu estou com o mouse é o mar. E aqui onde eu estou com o mouse são águas interiores. Veja, aqui onde eu vou fazer esse círculo, é a quinta secção da barra. Ela está inundando. As pessoas tiveram que sair de suas casas porque a água do rio inundou. E eu pergunto, quando não chove inunda? Sim ou não? Não. O mar por si só, a maré causada pelo vento sul, a maré meteorológica e também a maré lunar, inundam essas pessoas? Fazem essas pessoas terem que sair de suas casas? Não. Apenas a chuva é que tem capacidade de inundar esse ponto a ponto das pessoas terem que sair de suas casas. Mas, espera aí, elas estão a poucos metros, poucos quilômetros do mar e o mar nunca enche. Então, como que essas pessoas estão inundando por água da chuva? É impossível, gente. É impossível. A menos que o que acontece? A menos que o rio não está conseguindo chegar no mar. E o rio não está conseguindo chegar no mar porque a quinta secção da barra está a poucos metros, poucos quilômetros do mar. E o mar nunca enche, gente. Pode chover à vontade. O mar nunca enche. Então, por que a quinta secção da barra está enchendo? É porque os moles estão fechando a boca. Simples. Simples assim. Se esse canal de deságue conseguisse fazer a vazão necessária, a Lagoa dos Patos nunca iria encher. Impossível. Se o canal extravasor fizesse a vazão fluvial necessária, seria impossível a Lagoa dos Patos encher. A Lagoa dos Patos está enchendo a ponto de inundar a quinta secção da barra que fica do lado do mar. É porque o canal, a foz, não está fazendo vazão. E o ponto mais crítico é esse aqui, onde eu estou fazendo esse risco. Esse risco amarelo, esse fechamento aqui foi o fechamento mais crítico de todos. Porque eles simplesmente atravessam o canal, até praticamente a metade do canal. Eles fecham a metade do canal. Então, essa é a raiz da tese. Uma raiz muito forte. Por isso que eu falo com tanta convicção, gente. Não tem como. É impossível a quinta secção da barra inundar. É impossível o Rio Grande e Pelotas inundar. Porque eles estão perto do mar. E o mar nunca enche. Está inundando por quê? Porque o canal extravasor não faz vazão. Simples assim, gente. E eu estou reforçando essa tese, porque comentaram aqui nos meus vídeos o seguinte. Antes dos moles, já tiveram enchentes. Os moles foram construídos de 1911 a 1919. É isso? Só que em 1873, teve uma grande enchente. E como explicar? Se são os moles fechando a foz, como explicar? Eu posso... A gente não tem fatos históricos suficientes para responder essa pergunta. Os historiadores terão que investigar. Porque é muito provável que antes da construção dos moles, eles já tenham feito barricadas, seja de madeira ou seja de pedra para fazer contenção da foz. Só que mesmo assim, sem responder essa pergunta, isso não causa prejuízo na tese. Porque a nossa tese é muito forte. Analisando a situação das águas, a gente já conclui. A foz está fechada. Independentemente dos fatos históricos. Houve enchentes antes, mas independente disso, a gente analisando o presente, já é o suficiente. Veja nessa reportagem aqui. O link está na descrição desse vídeo. Aqui diz que um engenheiro... Vamos ver a data. Em 1855, a Marinha contratou o tenente engenheiro Ricardo Gomes Jardim, especialista em engenharia hidráulica. Ele disse que deve ser considerada como impossíveis. Ou então impossíveis, ou não se deve fazer, se não mais nocivo do que útil, qualquer construção de pedra ou de madeira no intuito de prolongar o leito do rio ou dar mais força à corrente. Então, é possível que já em 1855 já tenham feito qualquer construção de pedra ou de madeira na foz. Só que isso precisa ser investigado. Eu não encontrei na internet nada que prove que em 1855 já tinham construções de pedra ou de madeira na foz. Mas é possível que já. Então tem que ser investigado. Mas isso não causa prejuízo. Porque a raiz da nossa tese é muito forte, gente. É impossível a quinta secção da barra estar inundando a menos que a foz esteja fechada. Então a raiz da tese é muito forte. Ok? Então aqui, ó. Se esse colega Ricardo Gomes Jardim que se pronunciou em 1855 concluindo que não se deve fazer moles por ser mais nocivo do que útil ele já tinha avisado. Ricardo Gomes Jardim já tinha avisado. Se ele tivesse sido ouvido muita tragédia poderia ter sido evitada. porque já existia a inspetoria de praticagem da barra que poderia dar fim aos naufrágios de outra forma. Mas aí construíram os moles que foi a ruína do Rio Grande do Sul. Então é isso. Se você ainda tem dúvida é uma análise lógica puramente lógica. É impossível o Rio Grande e Pelotas inundar. Eles estão perto do mar e o mar não inunda. O mar nunca enche. É porque a vazão fluvial foi prejudicada. Simples assim. Então é isso. E a solução é a construção de um canal. Fazer um canal aqui. Construir aqui um canal extravasor fazendo um delta na fossa. Certo? É isso. Essa é a solução para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Você comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.